Ae, se tiver baixo aumenta o som, mas se o som for fraco nem aumenta É o DJ Alex e BRH, e o DJ Max se balançando a concorrência E ae DJ CRL, manda pra elas Mas depois que eu virei solteiro agora ninguém me siga Essa cachaça pingue-chuga Essa cachaça pingue-chuga Essa cachaça pingue-chuga Eu vou beber, eu vou zoar e só volto na segunda Eu vou beber, eu vou zoar e só volto na segunda Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Essa cachaça pingue-chuga Essa cachaça pingue-chuga Essa cachaça pingue-chuga Eu vou cair em Guarujá Levanta em uma tuba Chega de guardar dinheiro Coruja voltou pra rua Esse é meu mano DJ CRL, pô Essa cachaça pingue-chuga É só cachaça pingue-chuga Cachaça pingue-chuga É só cachaça pingue-chuga Eu vou beber, eu vou zoar e só volto na segunda Eu vou beber, eu vou zoar e só volto na segunda Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Essa cachaça pingue-chuga Essa cachaça pingue-chuga Essa cachaça pingue-chuga Eu vou cair em Guarujá Levanta em uma tuba Chega de guardar dinheiro Coruja voltou pra rua Esse é meu mano DJ CRL, pô Essa cachaça pingue-chuga É só cachaça pingue-chuga Cachaça pingue-chuga É só cachaça pingue-chuga Cachaça pingue-chuga É só cachaça pingue-chuga É só cachaça pingue-chuga